Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno e hoje é dia de mais um Zomundo Responde. Não se esqueça, para que a sua pergunta também possa aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso utilizando a hashtag Zomundo Responde. E quem é membro do canal tem prioridade de resposta nesse quadro. Para se tornar um membro do Zomundo é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Temos categorias a partir de R$ 2,99 por mês. Então vamos começar pela pergunta da Larissa Kovari, que quer saber qual a principal teoria para o surgimento dos pelos nos mamíferos? A origem precisa dos pelos nos mamíferos ainda é um mistério. Hoje em dia, a maioria dos pesquisadores acredita que os mamíferos já herdaram os pelos no corpo de seus ancestrais, o que significa que existiram algumas linhagens de sinapsos não mamíferos, como os sinodontes, que provavelmente já tinham pelos no corpo. Curiosamente, a evidência mais antiga de pelos no mundo vem de um cocô fossilizado, um coprólito. Análises de coprólitos do Permiano, da Rússia, de mais ou menos 255 milhões de anos, mostraram a presença de pelos dentro das fezes de algum animal carnívoro. E a principal hipótese para o surgimento dos pelos é a sua ajuda na manutenção da temperatura interna dos sinapsidos, o que os ajudou muito, principalmente, nas linhagens que acabaram desenvolvendo hábitos noturnos. O Mauro perguntou, cães e gatos, por conta da domesticação, derivaram de espécies que ainda hoje existem. Animais recentemente domesticados podem, daqui a milhares de anos, também se tornarem espécies derivadas? Podem sim, Mauro. Inclusive, existe um caso bem curioso no mundo, que é o caso do dingo, um cão australiano que atualmente tem populações selvagens pelo país, mas que análises genéticas demonstraram que ele descende de alguma das raças de cães domésticos muito antigas. Ou seja, ele foi domesticado, trazido até a Austrália há cerca de 8 mil anos atrás, e lá ele acabou ficando selvagem posteriormente. Existe muita discussão sobre se deveríamos considerar o dingo como uma espécie diferente, uma subespécie dentro de canes lupus, a espécie que inclui o lobo cinzento e os cães domésticos, ou se deveríamos considerá-lo simplesmente uma raça de cão. De qualquer maneira, o caminho natural é que, daqui a alguns milhares de anos, o dingo e qualquer outra espécie doméstica que voltar a ficar selvagem pode acabar originando novas espécies. Pergunta de Gabriel Guido. Notei que todos, ou pelo menos a maioria dos dinos do álbum do Chocolate Surpresa, estão com pesos superestimados. Por acaso houve um erro metodológico na estimativa de suas massas? Essa é uma ótima pergunta, e para responder ela aqui, nós convidamos um dos maiores especialistas do Brasil no assunto, o Tito Aureliano, lá do canal Colecionadores de Ossos. Seja mais uma vez bem-vindo ao Zomundo, Tito. E aí, pessoal, tudo jóia? Então, basicamente essa questão, por que ficou tão obsoleto, tão errado ao longo dos anos, os livros todos que estimavam o tamanho, o peso, a massa dos dinossauros, de lá para cá? Muita coisa mudou na nossa compreensão da morfologia desses animais, da evolução do grupo. Basicamente, a interpretação que a gente tem hoje é que os dinossauros são muito mais próximos das aves do que a gente imaginava nos anos 90, nos anos 80. Principalmente, o grupo dos dinossauros saurísticos. Vocês já devem ter visto lá no nosso canal, aqui no Zomundo também, várias vezes, em vários livros, dividindo em dois grandes grupos dos dinossauros, os saurísticos e os ornitísquios. Os ornitísquios, eles se diversificaram em grupos feitos os estegossauros, os anquilosauros, os adrossauros, que também desenvolveram várias cristas. Só que havia uma diferença muito grande da estrutura interna dos dinossauros ornitísquios e dos saurísticos. Dentre muitas outras características anatômicas deles, internamente, os dinossauros saurísticos desenvolveram sacos aéreos. Sacos aéreos são prolongamentos dos pulmões e de outros sistemas que tem dentro do organismo, que aumenta a quantidade de ar circulando dentro do corpo. Isso mete muito oxigênio no sangue, deixa o organismo refrigerado para um clima muito quente e, ao mesmo tempo, deixa ele com a capacidade de fazer muito exercício muito rápido, muito mais eficiente que a gente. Isso, por si só, reinterpretou a maneira como a gente enxergava a massa de dinossauros feitos saurópodes, feitos grandes terópodes, feitos T-rex, acrocantossauros e por aí vai. Por quê? Porque a gente sabia que agora, dentro deles, estava cheio de sacos de ar. Então, boa parte da parte interior do tiranossauro era ar. Do brachiosauro, do berarbatitã, era ar. Então, a gente teve que recalcular a massa pensando nessa questão dos sacos aéreos. Além dessa questão, vocês têm que imaginar o seguinte. A composição química do osso, meu, seu, e de um dinossauro é a mesma coisa. A hidroxiapatita. Como eu sempre falo, hidroxiapatita é um composto químico cristalino. Se a gente, com a nossa massa, já tem muito problema de coluna, artrose, osteoporose e tal, imagina um animal de 30 metros, 40 metros e sei lá quantas dezenas de toneladas. Então, fez a gente repensar que talvez eles não fossem tão pesados assim, que tivessem menos musculatura, que tivessem menos curtura do que a gente interpretava nos anos 90. Então, tudo isso fez surgir novas fórmulas mais acuradas, especialmente para os dinossauros saurísticos. Os ornitíscicos também, justamente por não terem os sacos aéreos, eles também passaram por uma redução grande de musculatura e de gordura, de tecido. Você pode ver as reconstruções deles. São mais esbeltos do século passado para esse agora. Então, essa é basicamente a visão que a gente tem dos animais. Eles eram mais ágeis e menos densos do que a gente imaginava. Por isso que surgiu essa mudança aí. O que é muito interessante. O que a ciência está para reservar para a gente das próximas descobertas. Então, é isso. Um abraço para vocês. Muito obrigada pela sua excelente contribuição, Tito. Sempre enriquece o nosso canal contar contigo por aqui. E agora vamos para a próxima pergunta. O Tiago Santos perguntou. Podemos dizer que determinadas espécies de invertebrados, como as abelhas produtoras de mel e os bichos da seda, foram domesticadas? Se sim, quais seriam as características que distinguem a variedade doméstica da selvagem? Sim, essas são espécies de invertebrados que nós domesticamos. Existem registros da domesticação de abelhas, por exemplo, desde 2600 a.C., quase 5 mil anos atrás. Das oito principais espécies atuais de abelhas produtoras de mel, apenas duas foram efetivamente domesticadas. A abelha europeia, a apis melífera, e a abelha melífera asiática, a apis serana. E as diferenças entre as populações domésticas e selvagens estão ligadas à seleção artificial, onde as pessoas buscaram favorecer características que as interessassem. Então, as abelhas domesticadas tendem a produzir mais mel e serem mais resistentes a doenças, enquanto o bicho da seda domesticado produz um casulo maior, cresce mais rapidamente e tem uma eficiência alimentar mais alta. Pergunta de Cronos. A visão de calor do predador foi baseada na visão térmica das cobras quatro-ventas, ou é completamente diferente? Para responder essa pergunta, nós convidamos aqui o Matheus Reis, divulgador científico na página Legião Escamada. Salve, pessoal do Zou Mundo! Aqui me fala, Matheus Reis. Para quem não me conhece, para quem não conhece o meu trabalho, eu sou graduando em Ciências Biológicas, eu atuo como pesquisador auxiliar de campo na área da arqueotologia, principalmente com os grandes poídios, os grandes poídios neotropicais. Também sou divulgador científico na página Legião Escamada, onde eu falo sobre répteis, e ela também está presente no Twitter e no Instagram, mas agora também está no YouTube e no TikTok. Fui convidado aqui para falar sobre um assunto que é muito interessante, porque envolve cultura pop, que eu sou apaixonado por isso, e serpentes, que é a minha grande paixão, que é a minha área de atuação. E a dúvida é, será que a visão do predador foi inspirada na Serpente de Quatro Ventas? Antes de mais nada, a Serpente de Quatro Ventas é um nome popular para as serpentes da família Viperid. São as serpentes que são conhecidas popularmente como víboras, mas aqui no Brasil nós temos as jararacas, as cassavés e as pico de jaca. Essas serpentes têm duas características principais, que são a dentição solenóglifa, onde o dente que inocula a peçonha é móvel na parte da frente da boca, e toda vez que ela vai dar o bote, ela joga, ela levanta essas presas e inocula a peçonha. E também tem a Foceta L'Oreal, que é o órgão responsável por medir a temperatura do ambiente. Através desse órgão, ela consegue sentir a temperatura do ambiente de uma maneira diferente. Esse órgão passa pelo encéfalo e passa pelos nervos ópticos, transformando a temperatura do ambiente em visão. Ou seja, os olhos desse animal funcionam como uma câmera de termosensor. Ela sente tudo o que tem à sua volta. Essa característica evolutiva foi vantajosa nesses animais, porque através disso ela consegue, junto com o auxílio de outros sentidos, como o olfato, ver o que está no seu ambiente independente das circunstâncias que estão naquele ambiente. Esteja claro, esteja escuro, esteja chovendo, tudo o que emite uma fonte de calor, ela consegue sentir. Porém, nem todas as serpentes da família Viperide possuem a Foceta L'Oreal. As serpentes da Foceta L'Oreal estão presentes principalmente em todas as Viperides das Américas, e alguns principalmente da região da Ásia. E também existe a Foceta Labial, que está presente em alguns indivíduos da família Viperide, que são as subóias, principalmente o gênero Coralus, aqui no Brasil e nas Américas, e em todas as serpentes da família Pitonide. Todas essas serpentes possuem a Foceta Labial, que tem a mesma função evolutiva da Foceta L'Oreal. Isso gera uma dúvida muito grande em quem pesquisa esses animais. Será que isso foi uma característica que foi herdada de um ancestral comum, ou foi uma evolução convergente desses animais? Então, infelizmente, a gente não tem essa resposta, mais pesquisas são necessárias para saber qual será o que aconteceu durante esse processo evolutivo, mas a ciência caminha aos passos devagares, mas promissores. Eu acredito que mais para frente a gente consiga ter esse resultado, e sim, muito provavelmente, o Alien teve sua visão inspirada nas serpentes de quatro ventas. Muito obrigado pelo convite, e eu espero ter respondido essa dúvida. Muito obrigado por sua excelente resposta, Matheus. Foi ótimo contar com você por aqui. E pergunta agora de Tiana Santos. Quais são os menores animais do mundo? O recorde de menor animal do mundo vai para um grupo chamado Mixozoa. Eles fazem parte dos quinidários, um grupo de animais que inclui as águas-vivas, as anêmonas e os corais. Mas os Mixozoários são parasitas obrigatórios, invadindo corpos de outros invertebrados e até mesmo de peixes. Os Mixozoários possuem um tamanho que varia de 10 a 20 micrômetros, o que é 50 a 100 vezes menor do que 1 milímetro. Isso é menor do que algumas espécies de bactéria. Já entre os animais vertebrados, com uma coluna vertebral, o recorde vai para um sapo da Papua Nova Guiné, de nome científico Pedofrini amauensis. Ele possui apenas de 7 a 8 milímetros de comprimento. E, impressionantemente, também existem algumas espécies de bactéria maior do que esse sapo. Já imaginou uma bactéria maior do que um sapo? Pergunta de Henrique Coelho. Qual será o futuro da paleontologia depois que todos os fósseis forem descobertos e caracterizados? Boa pergunta, Henrique. Isso é praticamente impossível de acontecer. Em primeiro lugar, existem muitas regiões fossilíferas ainda nem exploradas pelo ser humano. E mesmo as regiões que possuem fósseis estão bem longe de ter todos os seus fósseis descobertos. Então, pelo menos pelos próximos séculos, talvez pelos próximos milênios, ainda teremos muitos fósseis sendo descobertos todos os anos. E em segundo lugar, conforme a ciência avança, surgem novos métodos de análise que fazem os cientistas voltarem aos fósseis já conhecidos para analisá-los mais uma vez de acordo com um novo método. Por exemplo, até uns tempos atrás, não se faziam muitas análises de tomografia computadorizada com fósseis, mas nos últimos 20 anos, elas vêm se tornando cada vez mais comuns e essenciais para a paleontologia. Então, é possível que as possíveis descobertas paleontológicas sejam praticamente infinitas. Vamos agora à pergunta de Fernando Riguete. Quais são os ancestrais dos ornitorrincos? E por que eles são tão estranhos? Os ornitorrincos são realmente animais estranhos. Além de serem mamíferos com bicos que botam ovos, brilham no escuro e podem ser venenosos, os ornitorrincos, ainda por cima, não possuem estômago. Nós já fizemos um vídeo falando sobre a evolução dos ornitorrincos e das equídenas, e vamos deixar linkado aqui na descrição, mas, de maneira geral, os antepassados dos ornitorrincos atuais já se pareciam muito com um ornitorrinco moderno. Agora, responder por que eles são tão estranhos é mais complicado. Vale lembrar que eles são estranhos do nosso ponto de vista. Se nós fôssemos ornitorrincos sapientes, a gente também acharia os seres humanos bem estranhos. Uma hipótese para explicar por que os ornitorrincos nos parecem estranhos é o fato deles descenderem de uma linhagem de mamíferos muito antigos, o grupo monotremata, que surgiu ainda na época dos dinossauros, lá no começo do período Cretáceo. Além disso, apesar de existir um fóssil de ornitorrinco na Argentina, a evolução do grupo se deu quase toda na Austrália, um bloco continental que está isolado do resto do mundo há muito tempo. Então, quanto mais tempo uma região fica isolada geograficamente de outras regiões, mais os animais que vivem por lá acabam adquirindo características que não são compartilhadas em nenhum outro lugar do mundo, gerando espécies que nos parecem bizarras. O Rafael Lindemann Duarte, aliás, Rafael, Lindemann é o seu sobrenome mesmo? A gente ficou curioso, porque nós somos fãs da banda Amnstein, e o vocalista da banda tem esse mesmo sobrenome. Enfim, o Rafa perguntou, Eu estava brincando com o chat GPT e resolvi tentar sanar uma dúvida sobre meu dino favorito. A pergunta dele foi Por que foram encontrados poucos fósseis de espinossauros? Se eles viviam em ambientes úmidos, o que facilita a preservação dos fósseis? E a resposta do chat GPT, que para quem não sabe é uma inteligência artificial mais avançada, um programa de computador mesmo, foi A preservação de fósseis é um processo complexo e depende de vários fatores, incluindo o ambiente onde o animal viveu e morreu, as condições climáticas após a sua morte e a geologia da área onde seus ossos foram enterrados. Embora os ambientes úmidos possam ser propícios para a preservação de fósseis, pois podem ajudar a evitar a desagregação e a oxidação dos ossos, ainda há outros fatores que podem afetar a preservação dos fósseis. Continuando a resposta, espinossauros, como muitos outros animais, viviam em ambientes de rios e lagos que são propensos a mudanças climáticas e geológicas. Essas mudanças podem ter causado eventos que podem ter destruído, deslocado ou enterrado os ossos do espinossauro, o que dificultaria a sua preservação. Além disso, espinossauros eram animais pequenos, o que significa que seus ossos eram menores e mais finos, que também pode ter contribuído para a sua fragilidade. Olha, a resposta do chat GPT estava indo bem até essa última frase. Nós não sabemos de onde ele tirou que os espinossauros eram animais pequenos, sendo que eles são os maiores dinossauros carnívoros conhecidos em termos de comprimento. Então, por enquanto, os robôs não conseguem superar um paleontólogo. Bom pra você, Bruno. Ufa, né? Emprego garantido pelo menos por mais um tempo. Mas a primeira parte da resposta, onde o programa comenta que eventuais problemas geológicos podem ter deslocado e destruído parte do esqueleto original, é verdade. Pode ser que os espinossauros ficavam em regiões aquáticas de alta energia, com um fluxo de água mais forte e constante, até pra pegar peixes passando por lá. E aí, quando morriam, suas carcaças em decomposição poderiam ser arrastadas, fazendo seus ossos se soltarem aos poucos e se espalharem, dificultando a fossilização de um esqueleto completo. Mas pode ser também uma triste coincidência. Como conhecemos poucos fósseis de espinossaurídeos, em comparação com outros grupos de animais, pode ser que existam dezenas de esqueletos completos desses animais, mas que ainda precisam ser encontrados. Pergunta do Lucas Anandres, nosso parceiro lá do canal Olá Ciência. Se vocês tivessem que classificar os povos e animais de Avatar de acordo com a filogenia da Terra, quais seriam seus parentes mais próximos? Esse é um exercício bem divertido pra fazer. Então a gente vai analisar aqui como alguns dos animais de Pandora poderiam estar classificados caso fossem terráqueos. E vamos ignorar momentaneamente o fato dos animais de Pandora terem seis pernas e quatro olhos. Senão fica difícil encaixá-los em qualquer grupo conhecido. Bom, um dos meus preferidos, os voadores Zikram, seriam certamente pterossauros. Suas asas formadas por um único dedo alongado e suas cabeças com algumas cristas bem exuberantes reforçam isso. Outros que classificaríamos facilmente incluem tanto os Prolêmures como os Nave, a espécie humanoide do filme. Eles seriam certamente primatas, sendo os Prolêmures primatas arborícolas e os Nave hominídeos. Outros mais óbvios seriam os Cavalos de Pandora, que muito provavelmente seriam identificados aqui como um tipo de cavalo mesmo. E os Tulcum, do segundo filme, que se semelham muito com as baleias, tanto na anatomia como no comportamento. Mas outros animais já dariam um pouco mais de trabalho para classificar. O gigante Titanotério, cabeça de martelo, poderia representar uma linhagem de mamífero extinta, ou então alguma espécie diferente de rinoceronte. Vamos interpretar aqui que eles seriam um tipo de Brontoterídeo, parentes primitivos dos cavalos que tinham alguma projeção na cabeça. O pequeno lagarto bioluminescente que aparece no filme poderia ser um tipo de lagartixa, ou então um remanescente de uma linhagem bem mais antiga, sendo um parente do bizarro Lungesquama. Mas os mais difíceis de classificar seriam mesmo os carnívoros terrestres. Eles tinham uma pele que parece mais a de um réptil, mas apresentam um comportamento mais típico dos mamíferos, lembrando tanto canídeos como felinos. Então vamos interpretar aqui que eles seriam os sinápsitos, o grupo que inclui os mamíferos e seus parentes mais próximos, mas que eles ainda não seriam mamíferos, e pudessem ser, talvez, um tipo de Gorgonopsídio, uma linhagem que está completamente extinta. E se quiserem saber mais sobre a fauna de Avatar, vamos deixar um link de vídeo que fizemos aqui na descrição. Pergunta agora do canal do Moltres Shine. Se um lagarto monitor, como o dragão de Komodo, começar a viver próximo da água e se adaptar a um ambiente aquático, é capaz que ele se torne uma criatura parecida com um mosassauro, ou virar um mosassaurídeo? Virar um mosassaurídeo ele não viraria, porque a linhagem dos mosassauros foi completamente extinta. Então se aparecesse um grupo hoje em dia parecido com um mosassauro, seria por convergência evolutiva, e nós daríamos um outro nome para ele. E na verdade, já existem lagartos monitores hoje em dia que são relativamente adaptados ao ambiente aquático, sendo até considerados lagartos semi-aquáticos. A gente vai deixar um vídeo linkado aqui na descrição que mostra um lagarto monitor nadando, de uma maneira muito parecida com a que os primeiros mosassauros devem ter feito. Por isso, é importante sempre batermos na tecla da preservação aqui no canal. Afinal, grupos incríveis de animais certamente vão evoluir no futuro. Mas para isso, a gente precisa preservar as populações desses animais hoje em dia. E esse foi mais um vídeo do quadro Zô Mundo Responde. E para que a sua pergunta também tenha chances de aparecer por aqui, basta fazer ela em qualquer vídeo nosso, utilizando a hashtag Zô Mundo Responde. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.